Alô torcida do Fogão, antes das notícias, deixe seu like, inscreva-se, e ative o sininho para receber as notificações das últimas notícias do Glorioso. O volante Gabriel Pires, emprestado pelo Benfica ao Algarafa, do Catar, segue na mira do Botafogo. No entanto, a negociação para este momento é considerada complicada, informa Thiago Franklin do Canal do TF no Twitter. Até por conta disso, o Glorioso não descarta uma nova investida na janela internacional de julho, quando acaba seu empréstimo ao Clube do Catar. O vínculo de Gabriel Pires com o Benfica vai até junho de 2024. Gabriel Pires foi vice-campeão da Copa do Emir nesta sexta-feira, com a derrota do Algarafa para o Aldo Raio de Luiz Castro, futuro técnico do Botafogo, por 5 a 1. Essas foram as últimas notícias do Glorioso. Não esqueça de se inscrever e deixar seu comentário. Ok! Ok! Amém.